Música Eu sou o Claudio Santos, da Volts Design. A Volts é um escritório que já tem 18 anos e a gente trabalha com design de uma forma expandida e tive a oportunidade de vir aqui no museu falar agora sobre museu expandido. Música Ao longo desses 18 anos a gente teve a oportunidade de trabalhar com diferentes experiências e projetos de museus, projetos educativos, projetos culturais que proporcionaram a gente ter uma gama de produtos, de experiências, de metodologias. Música Há quatro anos atrás eu estive aqui lançando junto com a Helena Mourão e toda a equipe do Educativo um trabalho que a gente desenvolveu que foi a rede M&M, hoje M&M Gerdal, e como que em quatro anos a coisa mudou. A gente discutiu e vê como que as tecnologias e a forma que as pessoas vão se apropriando dessas tecnologias faz com que a gente fique correndo aí atrás do infinito. Mas mais do que a tecnologia, eu acho que o que a gente falou aqui hoje, que eu falei, é sobre a possibilidade que essas tecnologias podem aproximar as pessoas, proporcionar novas experiências para as pessoas, nesse espaço que é o museu. Música Música Música